Olá, olá! Mais um vídeo, Viver Melhor. Hoje eu gostaria de falar sobre perdas e ganhos. Tem uma escritora, Lia Luft, que faleceu esse ano ainda. Ela escreveu o livro Perdas e Ganhos. E é um livro que eu gosto demais, eu já li várias vezes. Então, eu queria me ater à questão da perda, né? Que as pessoas dizem assim, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, eu perdi o meu irmão, eu perdi o meu marido. E a gente não perde nada. Apenas alguma coisa muda na vida da gente, não é? É, claro que a morte, ela é certa. Não temos dúvida. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. A gente vai para o colo de Deus. Eu assisto uma missa que o padre diz assim. Sétimo dia de fulana. Então, ela nasceu para Deus, ele não desmorreu, nasceu para Deus. Então, voltando à questão da perda, é importante que quando a gente perdeu alguma coisa, alguma relação amorosa que acabou, até amizades com familiares. Então, é importante que a gente, em todas as situações, principalmente difíceis que aconteceram na nossa vida, é importante que a gente não foque naquele acontecimento negativo. O mais importante de tudo é que você faça uma revisão e veja o que é que na sua vida tem de bom, né? Porque com certeza tem. Com certeza tem, é isso que eu estou dizendo, né? A gente olhar, por exemplo, aconteceu alguma coisa que foi muito negativa. Mas aí eu olho para mim e vejo, eu estou saudável. Eu estou andando, eu estou respirando, eu estou vendo, eu estou comendo, eu estou andando, né? Você olha para você, o seu corpo, tudo está funcionando. Você está em uma casa morando, morando em uma casa. Muitas pessoas não têm uma casa. Então, você vai assim, olhando o que tem de bom na sua vida e agradecendo a Deus. E aquela situação que aconteceu, que foi muito difícil, você fecha os olhos e imagina Deus junto de você e diga assim para Ele. Meu Deus, o que essa situação está me ensinando, está me dizendo? Porque, geralmente, o que nos acontece, Deus sabe de tudo, gente. O que acontece na vida da gente, Ele não larga a gente de jeito nenhum, Ele não solta a nossa mão. Então, é importante que a gente considere que Ele vai dar uma resposta para você, né? Se você não focar naquele acontecimento negativo, você pega ele como se fosse uma sujeira que você varreu a sua casa e tem aquele lixo, você pega esse acontecimento, coloca numa bolsa de lixo e bota lá na rua para o carro do lixo levar. E entrega a Deus a situação. E vá viver sua vida, olhar o que tem para você cuidar, para você administrar, entendeu? Eu não estou dizendo que é fácil quando acontecem coisas muito pesadas na nossa vida. Não é fácil. Mas aquilo que tem aquele adasso, né? Que Deus é bem maior do que o seu problema, mas bem, bem, bem mesmo. Ele é enorme. O seu problema para Ele é nada. E se a gente acredita que Deus está na nossa vida, que Deus está nos protegendo, Então, isso é uma força para que a gente supere aquela coisa negativa que aconteceu. Então, é importante que você pergunte sempre a Deus e você vai ter uma resposta. Pode não ser, pode até ser uma intuição que você sinta, um pensamento. Você pode estar numa fila e alguém falar alguma coisa como se fosse a resposta daquilo que você perguntou para Deus. Então, isso é importante, que aceitemos as situações que aconteceram com amor e com fé em Deus. Porque é o que eu digo sempre, o momento difícil é a véspera da vitória. Agora, essa vitória, a véspera, não é que hoje aconteceu e amanhã vai ficar tudo flores. Não, você vai ter que aguardar, porque a vida é assim, a vida é de espera. A gente espera para nascer, espera para morrer, espera para pagar, espera para receber. Então, a gente vive de espera. Então, vamos esperar em Deus, porque a vitória, com certeza, é certa. Tá bom? Tchau, tchau. Curta o vídeo. Curta o vídeo, compartilha se alguém, com alguém que pode ajudar, que esse vídeo pode ajudar. Dá um like e se inscreve no canal, se você achar que deve. Tchau, tchau.